Bem amigos do Dimensão News, novamente eu e você. Bom, trazendo mais informações. Estamos aqui na RS 786, que liga o município de Cidreira e que tem uma passagem por Tramandaí. Como os senhores podem ver, as máquinas do Dyer, do governo do estado do Rio Grande do Sul, estão trabalhando. O departamento de estradas e rodagem fazendo a manutenção dessa RS, que liga o município de Cidreira, como já falei, também até Osório. Bom, por outro lado, nós temos aqui essas máquinas, uma equipe completa. Estamos visualizando por aqui meia dúzia de caminhões, máquinas, uma equipe de homens fazendo a manutenção. Os carros são obrigados a fugar um pouquinho da RS e passar pela lateral. Mesmo sendo perigoso, fazem esse movimento para poder se deslocar aqui pela RS que liga o município de Cidreira a Tramandaí. Essa fiscalização e esse trabalho que está sendo feito por aqui é grande, onde vários caminhões pesados já estão há vários dias trabalhando nesse eixo entre Cidreira e Tramandaí. Esta parte que estamos aqui fica a 200 metros do trevo que liga a Flores da Cunha, a RS 786. Os carros, como já falamos, são obrigados a circular pela lateral da RS. A RS começou há vários dias a receber a manutenção pelo senhor governador Eduardo Leite, onde deslocou equipes em vários motivos para tratar a recuperação desta estrada. Ou seja, entrada de Cidreira, o Aze do Sul, Nova Tramandaí e agora a chegada aqui em Tramandaí. Hoje, terça-feira à tarde, esse movimento grande onde os caminhões e máquinas trabalham. Várias pessoas ligaram, entraram em contato com a dimensão, tanto o jornal como também a parte digital, para que fizéssemos uma reportagem e mostrasse para a comunidade como está esse trajeto, como está esta parte da estrada. E aqui estamos nós, mostrando a colocação dessa recuperação da RS. Agora, duas horas e quarenta minutos, duas e quarenta, estamos ao vivo, direto de Tramandaí, da recuperação da parte dessa RS aqui no município. Esse é o Dimensão News, levando, trazendo para vocês essas informações e outra. José Bueno, para o Canal da Informação, boa tarde. 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 Tchau.